Olá pessoal, hoje a gente vai ver como trabalhar com funções que permitam você usar um número de parâmetros variável Por exemplo, a função printf eu posso utilizar com 1, 2, 3 ou mais parâmetros Eu tenho aqui um exemplo, printf, o texto e um valor numérico, ou aqui com 3 parâmetros, o texto mais 2 valores numérios Como é que funciona uma função desse tipo? Eu posso colocar quantos parâmetros eu quiser A gente vai ver como fazer isso, eu posso escrever uma função que vai ser para uma quantidade variável de parâmetros Quantos parâmetros eu quiser, 1, 2, 3, 4, como função printf, para declarar uma função desse tipo Eu apenas preciso colocar 3 pontinhos na lista de parâmetros, de forma geral, tem aqui o tipo retornado pela função O nome da função, eu vou ter a lista de parâmetros obrigatórios da função, ela vai ter que ter pelo menos esses parâmetros Vírgula, 3 pontinhos, e aí minha sequência de declarações e comandos como função convencional Então, declarei pelo menos um parâmetro aqui, vírgula, colocando 3 pontinhos ela automaticamente passa a aceitar uma quantidade qualquer de parâmetros Vamos ver um pouquinho mais, minha quantidade variável de parâmetros, então eu preciso pelo menos um parâmetro normal Um int x ali, antes desses 3 pontinhos, por que eu preciso disso? A função não sabe quantos parâmetros ela vai ter Então, eu declarei que ela tem um número variável, meu printf pode fazer com 1, 2, 3, 4, quantos parâmetros ela realmente tem a função, ela não sabe O primeiro parâmetro vai ser usado para informar isso dentro da função, então o primeiro parâmetro vai me dizer, dentro da função, quantos parâmetros ela tem naquela execução Função printf, por exemplo, como é que ela sabe quantos parâmetros ela tem? Por meio dos tipos de saída, então quando você coloca um %c Ele entende que, olha, eu vou receber um char com parâmetro extra, a função printf é definida para receber um parâmetro como sendo um texto E quantos outros parâmetros eu quiser, dentro desse texto que é o primeiro parâmetro eu estou definindo, olha, %c vai vir um char, %d vai vir um inteiro Então para cada % ele sabe que vai ter mais um parâmetro em seguida, então é assim que a função printf funciona Para trabalhar com uma função, com parâmetros variáveis eu preciso da biblioteca stbarc, que possui algumas definições de tipos e macros Que são necessárias para eu acessar a minha lista de parâmetros dessa função, então eu vou começar primeiro com o v a list Que vai ser o tipo usado como parâmetro para as macros dessa biblioteca aqui, então declarando uma variável desse tipo Que eu vou conseguir acessar todos os parâmetros que existem agora na função, defini essa lista, então eu tenho esse v start lista Último parâmetro, você é uma macro e ela inicializa uma variável do tipo lista, eu declarei uma lista aqui, estou usando aqui E eu vou colocar nela as informações necessárias para recuperar parâmetros adicionais, vou ter um v arg lista tipo de dado, declarei a lista e inicializei Agora estou acessando o parâmetro atual contigo dentro da minha lista, então essa lista foi inicializada, dentro dela estão todos os parâmetros que foram passados Agora estou acessando um parâmetro por vez e pegando ele do modo que eu especificar aqui, o tipo dado, então por exemplo, eu quero da minha lista pegar um parâmetro como sendo um float E colocar dentro do x, então ele vai pegar o próximo parâmetro da lista, converte ele para float e guarda dentro do x Então lá dentro do printf ele vai ver a, e %c converte para char, e %d converte para int, %f converte para float e assim por diante Então ele sempre vai pegar o parâmetro que está atual na lista, formatar para float e colocar como retorno da situação, isso eu estou acessando os meus parâmetros Por fim, por fim eu tenho aqui o vant lista, que é uma máquina simplesmente para ser executada na finalização da função, ok? Então, antes do comando return, é simplesmente para destruir a variável lista de modo apropriado, para não ficar problemas na memória depois Então simplesmente estou destruindo a lista que eu criei, ok? Vamos ver para um exemplo, eu fiz uma função soma, ela recebe um valor int n, vírgula, 3 pontinhos, criei minha variável lista, do tipo ve a list Dei um start na lista, informando quantos parâmetros vai ter na lista, para isso que estou usando o meu valor n inicial Essa função vai simplesmente somar todos os parâmetros que eu passei em seguida depois do n, então estou fazendo aqui um somatório no s Então estou sempre recuperando da minha lista um valor convertido para int, terminei de percorrer toda a lista, vant lista, finalizo a minha lista Aqui, o programa eu estou simplesmente fazendo, soma int, estou somando 2 inteiros, 2 inteiros, 4, 5, 5, 5, 5 Soma de 3 inteiros, eu passo 3 valores, 4, 5, 6, e o primeiro valor simplesmente diz quantos parâmetros vão vir depois Então, 4 parâmetros, 4, 5, 6, 10 e a função vai funcionar, essas 3 formas diferentes Então, o primeiro valor eu simplesmente digo quantos parâmetros vão vir depois, e ai eu passo quantos valores inteiros eu quiser para a função somar Um exemplo bem simples, mas que permite entender como funciona uma função com o número de parâmetros variáveis Tomar um cuidado com esse tipo de função, não existe definição de tipos, quando você declarou que vai ter vários parâmetros ali Você nunca disse o tipo desses parâmetros, você no máximo, na hora que está acessando a lista, pede para converter Isso dá um problema quando você passa um parâmetro de um jeito e converte de outro Então, eu tenho que usar isso como moderação, existe um potencial muito grande para você projetar uma função que vai trabalhar com um tipo E alguém use outro tipo, tem que fazer isso por exemplo na printf, colocar um %d e passar um número float Ou ao contrário, %f e colocar um número inteiro, você vê que ela não funciona direito, às vezes até trava Eu também não tenho segurança baseada em tipo, que é o typeSafe, esse tipo de função expõe no nosso programa uma série de problemas de segurança em tipo Eu posso tentar recuperar mais parâmetros do que foram passados para a função, posso fazer isso com uma função de tipo Ela não sabe necessariamente quantos parâmetros vão existir, eu posso tentar fazer Então, o meu programa pode apresentar um comportamento inesperado quando eu uso esse tipo de função Por exemplo, experimenta você pegar uma função printf e colocar 5%d no primeiro parâmetro e passar apenas um inteiro Ela vai funcionar, porque o comportamento é inesperado, então tem que tomar cuidado desse tipo de função aqui porque tem alguns problemas Ok? Bom, era isso pessoal, até a próxima